Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que tem muita gente me perguntando. Antes era só nas lives, agora passou a ser as pessoas que vêm me procurar consultoria, todo mundo tá me perguntando isso. E qual é essa pergunta? Vale a pena, no atual momento, entrar no X-Infinity, principalmente agora que a moeda tá baixa, e não sei o que, e o rendimento caiu, não sei o que, não sei o que. Enfim, vamos lá, vamos começar a responder essa pergunta, tá? É uma pergunta tão difícil de responder, mas também não é tão fácil. Se você nunca entrou em nenhum projeto NFT, nenhum projeto Play to Earn, talvez seja um pouco mais difícil, mas vou fazer você compreender as coisinhas que você pode estar pensando e o porquê que eu acredito, assim como muita gente acredita que sim, que vale a pena sim entrar no X. Primeiro de tudo, vamos falar aqui sobre a entrada no X-Infinity, o valor de entrada do X-Infinity. Mas antes disso, galera, queria pedir pra vocês deixarem o like, tá? Porque o alcance do canal tá assim, não tá legal, entendeu? E agora com as coisinhas do cachorro, as coisas que eu tô preocupado aí, eu não tô tendo tanto tempo, assim, de fazer vídeo e tudo mais. Então eu queria muito pedir pra vocês interagirem com o vídeo, deixarem like, se inscrever, comentar aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, sabe? Eu tento responder sempre vocês ao máximo e eu queria agradecer muito a todo mundo que tá aí comigo nessa caminhada, desde quando a gente fazia live ali pra cinco pessoas, né? Hoje em dia, quando eu faço live pra 30 pessoas, eu ainda tô querendo um pouquinho a mais já, porque eu tô achando um pouco, mas eu reconheço sim que a caminhada aí tá sendo muito boa pra gente, né? A gente tá crescendo bastante, mas o alcance do canal caiu, ok? Então eu quero, por favor, pedir a ajuda de vocês pra recuperar isso aí. Vamos lá. Valor de entrada do X-Infinity. Anteriormente, anteriormente, pra entrar no X-Infinity com o time, pra fazer um rendimento legal, entendeu? Você gastaria quatro mil, você gastaria quatro mil e quinhentos, na verdade. Porque quando lançou a Katana, quatro mil e quinhentos. Antes era um pouco mais, tá? Quatro mil e quinhentos, você monta um time legal pra você fazer rodar aí no X-Infinity. E, basicamente, você ia pegar aí os mil e quinhentos troféus. Mil e quinhentos troféus dá aí 12 SLP por vitória. 120 mais 75, 195 SLP por dia, se eu não me engano, tá? Eu vou fazer uma média aqui na calculadora. Bom, basicamente daria 5.850 SLP por mês, né? E aí o SLP, vamos jogar ali na faixa que ele tava perto, né? Ele tava ali pelo 0,35, 30 e alguma coisinha. 35 era onde ele lateralizou durante muito tempo, tá? Naquela época tava por volta disso, 35, 40 centavos. A gente teria com o time de 5 mil, de 4.500, 5 mil, a gente teria 2.047 reais por dia, né? Então, a gente teria o retorno do investimento em cerca de dois meses, ok? O que que acontece? Você juntaria 4.500 e tiraria 2.000 por mês, ok? Ok. Hoje em dia, esses valores estão muito, mas muito menores, galera. Eu tô vendo aí time pra montar, às vezes, já até 2.500 reais dá pra montar um timão legal. 3.000 reais, 3.000 reais dá pra montar um time tranquilo pra você ficar ali na faixa dos 1.300 troféus, que dá também pra chegar nos 1.500 quando você joga bem, ok? O X-Infinity não é um jogo que você não precisa se esforçar, é um joguinho que você compra, e, nossa, eu comprei e agora eu vou lucrar. Não, não é assim, funciona. Mas quando você aprende a jogar o jogo, você faz um time com um valor baixo, tem um rendimento muito bom. Então, basicamente, hoje em dia, a gente gastaria a moeda aí hoje, hoje, dia de hoje tá 0.22, se eu não me engano, 0.20. Vamos colocar 0.20, tá? A gente vai colocar, a gente entraria com 3.000, ok? Vamos jogar 3.300, 3.300, basicamente. 3.300. 3.300, a gente teria ali uns 1.300, 1.500 troféus. 1.500 troféus. Vamos jogar uma média de 1.500, se você jogar bem, ok? Não jogando bem, você não pega 1.500 troféus e ponto. Entendeu? Só que eu estou contando que você é um cara massa. Estou contando que você é um cara que conta as energias. Estou contando que você é um cara que fez uma consultoria comigo, né? Estou contando que você fez umas aulinhas aí. Enfim, vamos lá. Você teria a mesma média de SLP. Por 3.000 reais, 3.300, 3.500, por aí, você teria 5.850 SLP no mês, ok? Tendo 5.850 SLP no mês, o que que acontece? A moeda estaria aí no 0.20, 0.20, 0.20 centavos. Você teria 1.170 SLP no mês, tá? Com a moeda aí no 0.20, ok? O que que diferencia isso? A gente teria, naquele primeiro cenário que a gente fez, a gente teria um, é, um meizinho a mais, assim, dois meses e meio, mais ou menos, tá? Para ter o retorno do investimento. Você entraria com 4.500, no mínimo, ok? No mínimo, 4.500. E você teria esse retorno em pouco mais de três meses, pouco mais, não, pouco mais de dois meses, ali por volta dos três meses você teria o retorno. Nesse caso aqui não está diferente, entendeu? Nesse caso não está diferente. Você abaixou o valor dos times, assim como abaixou o valor da moeda. Então, basicamente, está tudo parelho ainda. A média de investimento e de retorno está quase a mesma coisa, tá? A gente teria aqui 1.170 reais no mês. Eu vou fazer aqui vezes três. Vezes três a gente já teria, né? Em três meses aí, o retorno do investimento. Porém, o Axie ainda tem algumas perspectivas que durante, entre esses três meses, eu não dou três meses para o SLP ter outro boom, tá? Eu já falei sobre o SLP, já fiz uma análise. Se eu não me engano, o último vídeo de Axie Infinity foi sobre isso. Você pode voltar aí e procurar, tá? Eu vou colocar no final do vídeo também. Então, basicamente, nesses três meses que vão passar aí, você não vai ficar com a moeda só nos 20 centavos. Eu tenho quase certeza, tá? Que no mínimo vai ter um dia que a moeda vai parar ali no mínimo, no mínimo, 40 centavos. 40 centavos. É isso. E eu acho que vai subir mais. Eu estou jogando baixo. Da última vez que teve um boom, a moeda bateu 70 centavos, 60 centavos por aí, antes de voltar a descer, né? Mas bateu 60 centavos. Então, olha o boom. Estava em 30, bateu 60. Dobrou o tamanho, mais ou menos, o valor. E aí, a gente tem alguns argumentos que são apresentados aí para a gente, né? Em relação ao Axie Infinity comparado com outros jogos. Mas, antes de ir para isso, eu quero falar aqui para vocês. Hoje, dizendo assim, o Axie, eu acho que está a mesma coisa. Está bem parelho o rendimento, tá? O retorno do investimento é muito rápido comparado com qualquer outro investimento. Não falo sobre NFTs, tá? Existem alguns jogos que estão, sim, pagando mais rápido. Mas, existem alguns poréns. Tá? E é o que eu vou entrar a seguir. Então, parando para pensar, você está, basicamente, podendo entrar no Axie Infinity, que é um dos maiores jogos de Play to Earn, NFT, blá, blá, blá. Assim, da atualidade, ele está ali. Ele e o Mobox no topo, entendeu? Eu acho que não tem nenhuma ameaça um dos dois até o momento, né? Existem promessas e todo jogo que lança fala, nossa, vai ser o próximo Axie Infinity, não sei o quê. Mas, gente, é balela, balela, né? A gente tem que ver aí o tempo que esses jogos vão aguentar dentro do mercado. Axie Infinity. Você está tendo oportunidade, atualmente, de entrar por menor valor com maiores projeções. Eu não acho que o jogo vai acabar. Não acho que esse jogo aqui vai acabar, porque ele está dominando. Ele é a referência do negócio. Como que ele vai acabar assim do nada? Só porque a moeda que um dia foi dois reais, hoje está trinta, vinte centavos, dezenove que seja, entendeu? Só por conta disso? Porque uma hora teve um boom enorme que todo mundo sabia que aquele boom não ia se sustentar. Porém, está muito rentável ainda, ok? Vamos para o próximo, que eu acho que eu já falei demais disso aqui, né? Nesse aspecto. Então, é isso. Primeiro ponto. Você tem a oportunidade de entrar num jogo e tem perspectivas de alta aguardando você, tá? Lembrando, eu não estou dando dica de investimento, não estou te induzindo a falar nada, né? A entrar, pegar seu dinheiro, vender sua TV e entrar num jogo. Não, não estou fazendo isso, tá? Só estou apresentando a minha perspectiva que sim é positiva em relação ao Axie Infinity, tá? Enfim, comparado a outros jogos. Vamos comparar o Axie a outros jogos. Muita gente fala CryptoCars, BombCrypto, Cryptoplanes também e tudo mais. Bom, galera. Tem jogo aí que está pegando sim, está pagando um pouco mais e tudo mais? Tem. Tem jogo que lança pagando muito mais que o Axie. Você pega o retorno do seu investimento aí uma semana e tudo mais. Mas todo mundo já viu, todo mundo já viu isso acontecer. O jogo na primeira semana tem um boom enorme. Parou de dar o bônus de rentabilidade, o jogo só cai. Cai, cai e depois acabou. Acabou, você não lucra mais o tanto que você lucrava. Ou então o jogo morre. Muitas vezes o jogo morre, tá? Não é nem, nossa, estou lucrando um pouco. O jogo morre. Então, se você comprar na alta, abraço, entendeu? Abraço. Nunca é bom comprar na alta. Muito mais. Mais um motivo para eu falar para vocês, gente, o Axie não está na alta agora. Talvez agora seja o melhor momento, ok? Lembrando, não estou dando dica. Não estou falando. Ah, vai lá. Mas se você quer entrar, talvez essa seja a melhor hora. Vamos lá. Esses jogos, o CryptoCards, eu comecei a pesquisar, a estudar mais sobre NFT e tudo mais. O CryptoCards estava nascendo. Então, pensa aqui comigo. Não tem muito tempo que o CryptoCards está vivo. Não tem muito tempo que nenhum desses outros jogos que estão tendo uma rentabilidade alta estão aí no mercado. Porque se estivessem, eles já estariam num nível de desenvolvimento, não sei o que, não sei o que, bem maior. E o Axie está no mercado, teve altos e baixos. Todo, 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 todo jogo relacionado com o Crypto vai ter altos e baixos. Vai ter um período horrível. Vai ter um período maravilhoso, entendeu? É normal. Isso, é muito normal isso. E o Axie Infinity está no mercado há três anos. CryptoCards está há três meses, quatro, cinco, sei lá. Entendeu? Como que você vai confiar tanto num investimento tão alto e um jogo que tem tão pouco tempo de vida, você, querendo ou não, você ainda não sabe o que vai acontecer, mas o Axie está ali. Você sabe que ele está vivo aí tem mais de três anos. Ele foi lançado em 2018, se eu não me engano. Então, pensa aqui comigo. Tem um ponto bem a mais para o Axie aí. Eu parei, eu deixei de entrar em outros jogos e tudo mais, porque eu tentava entrar no jogo, o jogo subia, depois caía e pronto. Entendeu? Se eu não pegasse o retorno em uma semana, duas, no máximo, o jogo morria e eu saía no prejuízo. E eu aprendi isso. E é por isso que eu passei a juntar o dinheiro e entrar no Axie. Vou entrar só no Axie? Com toda certeza não. É importante variar. Mas eu falei, cara, não ocorre esse risco aqui mais. Entendeu? Próximo ponto. Alguns pontos, quer dizer, durabilidade, já falei, né? Rendabilidade. E agora a gente tem a confiabilidade. Vou assim dizer. O Axie teve muitos pontos positivos no quesito confiabilidade de você poder botar fé no projeto. Por quê? Não era. Eu sempre cito esse exemplo quando me perguntam isso. Mas o Axie teve aquele contratempo, aquela coisa chata no Discord, que basicamente um hacker conseguiu invadir a conta de um dos desenvolvedores, né? E ele começou a postar um link lá para comprar uns Axies urgentes, que eram Axies novos, da nova versão, blá, 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 blá. O povo entrou, comprou. O cara ficou com 23 mil dólares em Ethereum na conta dele, depois que a galera, né, comprou os Axies falsos, por assim dizer. O que acontece, galera? A equipe do Axie tinha a obrigação de pagar por isso? Não. Se você pensar que no mundo cripto aí o povo tem a responsabilidade com a própria carteira, e que, querendo ou não, estava meio assim, né, bem suspeito, referente a ser um golpe e tudo mais, eles poderiam, eles poderiam falar, não, não vou pagar vocês, vocês que entraram aí, vocês que confiaram nesse negócio aí, não vou pagar vocês, e vocês que se virem e tudo mais. Poderiam. Eu garanto que o jogo não morreria por conta disso. O jogo não ia morrer por conta disso. Entendeu? Foram poucas pessoas afetadas em relação à margem de jogadores, à quantidade de jogadores que tem no Axie. O jogo não morreria. Mas os desenvolvedores olharam e falaram, olha, vocês podem ficar tranquilos, a gente está analisando aí a blockchain, e todo mundo que foi vendido, todo mundo que caiu no golpe aí e tudo mais, não precisa nem entrar em contato com a gente, e a gente vai pagar vocês de volta. Pronto. Pronto. Acabou. Entendeu? Eles simplesmente ressarciram as pessoas por erro delas, entendeu? Sim, teve participação do erro do desenvolvedor e tudo mais, mas o erro final, por assim dizer, foi da pessoa que comprou e não suspeitar daquilo ser um golpe, porque estava suspeito. Então, dito isso, galera, analisando todos esses pontos, eu ainda digo para vocês, o Axie Infinity é um jogo que merece muito mais a confiança da gente do que qualquer outro que está se mostrando novo aí no mercado. Não que eu diga, ah, não, vale a pena entrar em outros jogos. Vale a pena, talvez, não, não vou passar cal, mas talvez valha a pena entrar no Crypto Cars, no Bombo Cripto da vida. Eu, particularmente, não tenho coragem de entrar nem no Crypto Cars, nem no Bombo Cripto por agora, tá? Porque é um investimento muito alto para um jogo muito novo, que já começou com muitas polêmicas. Então, eu pensei, cara, não vou, não vou, não vou nessa. Então, eu vou deixar isso quieto. E é isso. Aí, galera, basicamente, agora o resto fica com vocês, né? O resto fica com vocês. Vocês vão querer entrar no Axie Infinity? Tá barato. Se vocês quiserem entrar no Axie Infinity com o mesmo potencial que vocês tinham antes e tudo mais, é agora. Talvez com a nova versão possa acontecer alguma coisa que mude, sei lá, o rumo do jogo, alguma coisa que seja diferente, possa ter algum prejuízo. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Tudo aguarda. Porque, assim, querendo ou não, você tem três Axies. Vai que alguma habilidade, alguma coisa assim desses Axies pode mudar. Mas, se eu não me engano, o novo modo de batalha, ele não vai tirar esse. Esse modo de batalha que a gente já tem. Então, basicamente, você não vai sair prejudicado nessa arena aqui, entendeu? Pelo que eu tô esperando. Porém, o Axie Infinity sempre vai ter algumas adaptações, sempre vão ter patches de rebalanceamento do jogo, das seasons, da arena, blá, 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 blá. E é isso, galera. Agora o resto eu deixo com vocês, né? Eu deixo com vocês ver se vocês pensam ou não entrar no Axie. Se você quiser uma consultoria pra montar um timezão da hora pra você, pra um valorzinho que você tem aí, eu recomendo por volta de 3 mil, tá? Dá pra montar um time de 2.500, mas é um time, assim, é um time que dá pra ficar ali nos 1.300 troféus, talvez 1.500, já havia acima de 1.600. Mas, você precisa jogar muito bem, você não pode cometer nenhum erro, tá? Então, você tem que ter isso em mente na hora de querer entrar barato, relativamente barato no Axie, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham absorvido essa ideia minha aí. Eu acho que esse foi o vídeo que eu mais fui direto na minha vida, porque eu já respondi isso várias vezes pra várias pessoas, então eu já tava com as coisas meio organizadas aqui na minha cabeça. e eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou muito de roteiro, não dou conta de ficar fazendo roteiro, de seguir o roteiro, principalmente, e eu fico muito perdido, e eu sou desconcentrado, eu sou doido, assim, das ideias mesmo. E é isso, né? Eu acho que é por isso que vocês gostam de mim também. Mas, gente, lembrando, eu preciso muito e eu queria muito agradecer todo mundo que tá dando ajuda aí, tanto pro cachorrinho, a doação, né, lá no vídeo. Quem quiser ir mandar um pixão aí pra mim pra ajudar a pagar a cirurgia, que ficou no valor de 3.400 reais, tá? Tá aí, eu me mando no Discord, mando uma mensagem no Discord, eu procuro o vídeo que eu falo sobre o joguinho, o doguinho, e aí tá tudo lá. O que que aconteceu com ele, o link da vaquinha, essas coisas tudo, tá? Enfim, galera, lembrando, eu esqueci o que eu ia falar, mas preciso de likes, preciso de inscritos, preciso de você que gostou do meu canal, que gosta de me acompanhar, de continuar me acompanhando, de continuar ajudando aí no algoritmo do canal, deixa um like, assistindo o vídeo completo, assistir o vídeo completo é sempre muito bom pra gente, tá? Papai, amo vocês, assista o vídeo completo, deixa o like, se inscreva, e vai pra minha playlist de tutorial sobre como jogar X-infinite, porque é lá que você vai passar a ser o brabo do X, e também fazendo uma aulinha comigo, né, papai? Amo vocês, entrem em contato comigo no Discord, Telegram, Instagram, o que vocês quiserem, e eu fui.